O melhor da música gaúcha, você só ouve aqui, na Web Rádio Tio Prenda. Que saudade, que me escraviza e me mata lentamente, minha terra, de lembranças vou cantando eternamente. Me pergunto, aonde eu chego, porque tudo é diferente, a resposta tenho ela quando eu canto, a mulher que eu amo tanto, não está presente. Nas paisagens coloridas, vejo ela em cada cor, nas canções que improviso, vou clamando a minha dor. Nos lugares que eu chego, aumenta o meu desabor, vou me distanciando mais de você, meu grande amor. Lembro tudo, que saudade, minha terra, meu jardim. Duas praias, o mar, o vento, a serra, o campo, vive em mim, meu amor. Em tudo isso, meu destino foi ruim. Chorei demais, ao separar-me de você, quando eu entendi porquê, era o fim. Não perdi, não perdi você pra outro, que a levou ao altar, fui na igreja aquele dia, para ver você casar. Disse sim, olhou pra mim, sorriu para não chorar. Foi quando senti ciúmes, dentro de mim, me queimar. Eu parti, para esquecer o meu erro cometido. E você, está casada, mas não ama o seu marido. Eu lhe amava, mas só vi isso, depois que tinha me perdido. Vou agora, carregando pelo mundo, esse remorso profundo, arrependido. Vou em frente e me culpando, para trás não voltarei. Tenho medo do regresso, tenho medo do regresso e o meu futuro não sei. Posso também achar outra, sem amor me casarei. Na hora de dizer sim, de você me lembrarei. Eu lhe amava, mas só vi isso, depois que tinha me perdido. Eu lhe amava, mas só vi isso, depois que tinha me perdido. Eu lhe amava, mas só vi isso, depois que tinha me perdido. Eu lhe amava, mas só vi isso, depois que tinha me perdido. Eu lhe amava, mas só vi isso, depois que tinha me perdido. Eu lhe amava, mas só vi isso, depois que tinha me perdido.